Esse vídeo aqui é uma animação, tá? É uma animação. Eu só quero gravar esse vídeo antes porque eu vi que eu cheguei a um milhão de inscritos, mano. Um milhão. É muita coisa. Eu geralmente não faço especial porque eu não acho necessário, mas hoje eu decidi pelo menos comprar um bolo pra comemorar. Eu tava no mercado e vi isso e eu tive que comprar. Eu também vi umas velas da Let it go e do Homem-Aranha, mas era muito cara e eu não tinha dinheiro na hora. Então a única coisa que eu comprei foi uma vela de um. Um zero pra fazer um milhão, né? Só que tá faltando outros cinco zeros. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar outros cinco zeros. Então eu comprei essa aqui. Que é um sinal de interrogação. Ele tá tipo... Dez? O bolo tá confuso. Ele não sabe quantos inscritos eu tenho. Dez? Ai, meu Deus. E é isso aí, mano. E isso é o especial do canal. Meu Deus do céu, velho. Eu tenho que fazer meu desejo, né? Era pra fazer o desejo antes ou depois? Eu não lembro. Camiseta nova do canal! Essa camiseta tem tanto estampa na frente, quanto estampa atrás. Tem umas asinhas atrás. Gostou da camiseta? E se você comprar duas camisetas na minha loja, você ganha mais uma e frete grátis pra todo o país. E isso é só até quarta-feira que vai ter essa promoção. Se você não comprar a camiseta, eu vou morrer de fome. Oi. Hoje o vídeo vai ser mais de uma história. Vai ser algumas. No caso, vai ser alguns acontecimentos sobre insetos. Insetos. E por que eu odeio tanto eles? Acho que eu não posso mais falar que odeio no YouTube, senão eu perco a monetização. Porque eu não gosto... Não gosto nada deles. Eu odeio insetos, mano. Eu odeio. Pra você ter uma ideia, eu tenho medo de borboleta. Eu tenho medo de borboleta. Eu não tenho tanto medo assim de borboleta. Mas eu nunca encostaria em uma. Tipo, nunca mesmo. Mas borboleta é até de boa. Só que mariposa... Meu Deus. Mariposa pra mim foi criada por algum cientista doente mental, velho. Se essa coisa entra no teu quarto, já era. Ela vai ficar batendo na tua parede até tu morrer de pânico. Eu sinceramente não ia ligar se todas as mariposas só desaparecessem da face da terra. Eu sinceramente acho que elas nem são importantes pra cadeia alimentar. Mas mesmo que elas sejam, eu não ligo. Podia pegar esses bichos, botar num foguete e mandar pro espaço. Eu não ia ligar, velho. Eu não ia ligar nem um pouco. Lembra daquele inseto lá que fedia? Eu nem lembro o nome. Eu também nem tenho história com ele. Eu só lembrei que ele fedia. Porque ele fedia muito. Ele tipo, fedia muito. E eu não tenho medo, tipo, de joaninha, formiga, abelha pequena. Mas eu também não gosto deles. Eu nunca gostei de inseto na minha vida. Eu sempre tive medo. O único inseto que eu gostei um dia foi um louva-a-Deus que eu tive de estimação quando eu era criança. Mas foi só por uns dias também. Porque um dia ele fez um movimento estranho lá. E eu falei, não. Não é pra mim, amigo. Viva a sua vida. Viva a sua vida aí que eu vou embora. Tchau. Eu acho que o meu medo de inseto começou mesmo quando eu tinha uns 9, 10 anos. E antes de começar essa história eu tenho que falar que eu tenho uma mania estranha de vestir a camiseta ao contrário. A camiseta tá lá ao contrário e eu vou lá, coloco minha cabeça na gola e visto ela pela gola. E ela meio que se desvira em mim. Deu pra entender? Eu não sei se todo mundo faz isso, mas eu faço. Me diz aí se você faz também. E eu tive que contar esse fato porque nesse dia eu acordei de manhã como sempre pra ir na escola. Infelizmente. Daí fui lá, escovei os dentes, tomei o banho, dei os dois mortais saí voando. Daí eu fui pegar minha farda no varal. Pegar a calça, vestir de boa, tudo certo, tudo dos conformes. E minha camiseta da farda tava lá do lado, ao contrário, como sempre. E eu fui lá, peguei e botei a cabeça na gola, vesti a camiseta. E assim que eu vesti, assim que eu vesti essa camiseta eu senti algo na minha barriga. Tinha um relevo ali, mano, na minha camiseta. Eu conseguia ver. Eu gelei na hora, eu gelei. Porque eu sabia que tinha algum bicho na minha camiseta. Eu fiquei ali paralisado por uns 10 segundos direto, com meu coração parado. E minha alma vazando do meu corpo feliz, porque ela não ia ter que ficar com aquele inseto ali. Quando do nada, eu só tirei aquela camiseta de um jeito que eu nem lembro. Eu só sei que eu tirei muito rápido. E simplesmente um gafanhoto saiu voando. Tinha um gafanhoto dentro da minha camiseta, velho. E eu vesti ela. Muito legal mesmo. E essa coisa de medo de inseto minha, eu acho que é de família. Porque meu pai também tem muito medo de inseto. Eu lembro que um dia meu pai foi tirar um móvel velho do quintal. E na hora que ele puxou, saiu duas baratas de baixo. E ele saiu correndo e pulou na mesa. Eu lembro que meu pai realmente tinha medo de inseto também. E como eu era um babaquinha, eu zoava ele às vezes. Eu zoava ele. Eu lembro que sempre que ele tava assistindo alguma coisa, deitado no sofá, eu ia lá e jogava uns papelzinhos recortados nele. Ele sempre caía achando que era bicho. E eu sei, não vem dizer, eu sei que a aranha não é inseto. Mas dá medo também, ok? Dá medo. E eu vou contar uma história sobre a aranha agora. Um dia eu tava no meu computador, como sempre, e a mesa do meu computador era em formato de L. E ela ficava assim, encostada na parede. E eu só tinha esse espacinho aí pra entrar e sair. Nesse dia eu tava lá de boa no PC jogando Lineage 2. Que era um MMO que eu jogava quando eu era criança. Quando do nada eu sentia algo na minha cabeça. E eu não tinha certeza se tinha algo mesmo. Podia ser só uma mecha de cabelo solto ali, batendo na minha cabeça. E eu realmente pensei que era cabelo meu. Então eu fui lá passar a mão pra ajeitar meu cabelo. Eu não fico muito feliz de dizer isso, mas eu peguei na pata da aranha. Na pata da aranha! E na hora que eu sentia aquilo, eu bati na minha cabeça pra frente e ela caiu no teclado. Caiu uma aranha caranguejeira no meu teclado, mano. Eu subi naquela cadeira tão rápida e pulei na mesa, porque eu não queria passar por aquele cantinho ali. Ia demorar muito. E eu saí gritando. Pai! Beleza, eu chamei meu pai pra ele matar a aranha. Mas ele saiu de casa comigo e a gente deixou ela lá, porque ele também não queria entrar pra matar ela. Eu sei que eu fiquei tão traumatizado por causa disso, que eu não mexi no PC por uns três dias seguidos. E pior que nesse mesmo dia eu e meu pai a gente saiu pra fora de casa, né? Pra não ficar na casa com a aranha. E já que não tinha nada pra fazer, eu fui brincar com as crianças da rua. E eu tava lá brincando com as crianças na rua de boa. E do nada uma barata voou na minha direção e pousou no meu ombro. Ela pousou no meu ombro no mesmo dia que uma aranha caiu na minha cabeça. Eu queria agradecer a todo mundo que me apoiou até aqui. Eu nunca teria ganhado o prêmio de maior zerado do mundo se não fosse por vocês. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco pequeno, já que eu não tenho tanta história de inseto assim. Mas eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostaram mesmo, deixa o like, obviamente. E muito obrigado de novo pelos 1 milhão de inscritos, mano. E vou lá na loja, como eu falei no começo também. E é nóis, mano. Até a próxima. Tchau. E lalama.